Votos renovados de uma boa tarde e acompanhe agora os temas que fazem esta sentença informativa. Inde-se Moe Ibrahim coloca Angola na 43ª posição do ranking de boa governação em África. Bancos portugueses querem sair da banca angolana. Daqui a pouco você vai acompanhar o desenvolvimento. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O último relatório de estudo, Inde-se Moe Ibrahim 2020, coloca Angola na posição 43 do ranking de boa governação em África. De acordo com o relatório, que reflete o resultado da investigação feita na tabela geral do índice Angola, ocupa a posição 43, com a pontuação 40,0, sendo considerado o pior entre os países africanos de língua oficial portuguesa, além de ser um dos piores da SADEC. Na classificação, dos piores consta não só Angola, bem como a Guiné-Bissau, Djibouti, Burundi, Líbia, SAD, Sudão, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Os 10 melhores no âmbito de boa governação em África estão as Ilhas Maurícias, em primeiro lugar, Cabo Verde em segundo, em terceiro lugar, Seixeles, em quarto lugar, Tastunísia, em quinto lugar, Botsuana, em sexto lugar, África do Sul, Namíbia em sétimo lugar, em oitavo lugar está o Gana, em nono lugar, Senegal e no décimo lugar está o Marrocos. O índice de boa governação Moibrahim é resultado de um metódico, exaustivo e rigoroso processo científico e técnico e é desenvolvido por cientistas sociais de diversos países africanos e não só. Vários bancos portugueses querem sair da banca angolana, escreve o portal da agência de notícias Camunda News, citando o jornal de negócios português. O Banco Montepio, de acordo com a publicação, é uma das entidades financeiras portuguesas que quer sair de Angola. O banco deseja vender a sua posição no Finibanco Angola, no caso maioritária, calculando em 51%. O novo banco também quer passar a posição de 9,72% que tem no Banco Econômico, entidade criada a partir da dissolução do BESA, Banco Espírito Santo Angola, dissolvido em 2014. E a mais, de acordo com as notícias, o CaixaBank também quer alienar a sua participação de 48,1% que detém no BFA, sendo que os restantes, 51,9%, pertencem à empresária angolana Isabel dos Santos e se encontram arrestados por ordem do Tribunal Provincial de Luanda, num processo que pode demorar anos, inviabilizando pelo menos, para já, grandes decisões. E ainda mais bancos portugueses pretenderem abandonar a banca angolana, para já ainda não são publicas as razões dessa fuga massiva. Entretanto, a Camunda News vai continuar a acompanhar o desenvolvimento em relação ao setor. Mais uma vez, obrigada pelo carinho da sua audiência. Estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa continuação. Camunda News Informação atualizada e cidadania ERE Europe T Proíncia O T